Preciso de mais adoradores! A glória da batalha nos espera! Eu sou forte demais pra ser limitado a apenas um panteão! Duna! Brung! Keringa! Vindo! Lave o sangue! Ah, a chuva da vitória! Que caia o relâmpago! Finalmente o frio tão esperado! Eu vivo pela dor! Foi varrida pela chuva! Derrotado tão facilmente! Estou desapontado! Um verdadeiro guerreiro é adorado em seu lugar de origem e fora dele! Aproveite o pós-vida! Seu poder é meu agora! Isso... Significa que eu irei... Para Valhalla? Ah...